Nós noticiamos aqui no Alterosa Alerta crimes envolvendo o uso de facas. De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública, as mortes causadas por esses golpes aumentam a cada ano. O fato é que armas brancas têm sido usadas para cometer vários crimes aqui em Minas Gerais. A reportagem é de Maria Emília Duarte. Vamos ver. O Alterosa Alerta mostra a partir de agora os homicídios brutais cometidos com o uso de arma branca. O que para muitos parece inofensivo, tem grave potencial lesivo. Em contraponto, as penas aplicadas a esses crimes são incompatíveis. Por isso, eles avançam silenciosamente e por motivos fúteis. O caso mais recente aconteceu nessa madrugada. Um homem de 38 anos foi atingido por 17 facadas durante uma briga com a companheira em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, Ederson da Silva Carvalho disse que a mulher era usuária de drogas e queria sair para comprar entorpecentes e foi quando acabou atingido. O homem e a autora Lorraine Cristine da Silva, de 24 anos, foram atendidos no Hospital João XXIII. Há menos de um mês, no dia 24 de julho, mostramos o feminicídio da advogada Monalisa Camila, de 36 anos, que foi assassinada com duas facadas pelo ex-companheiro no bairro Betânia, em BH. O autor desses golpes foi Flávio, que assumiu o crime e por enquanto está preso. O que acontece com a maioria desses crimes é a impunidade e até mesmo o esquecimento. Tudo isso devido ao porte de arma branca não constituir o crime em si, mas a brutalidade não pode cair no esquecimento. Em março de 2009, Cristiano dos Santos Oliveira matou a esposa, Lucimar Rocha Vieira, de 36 anos, com 100 facadas. O crime foi na região da Pampulha. A impunidade é tamanha que no seu julgamento, realizado somente em janeiro de 2017, o autor confessa estava tranquilo no júri, causando ainda mais dor e indignação à família. Fala, eu matei. Ainda conta como foi, com detalhes, com muita frieza. Em julho de 2014, Fernando Henrique da Silva, de apenas 19 anos, foi morto em Betim. A violência foi tanta que até os policiais se assustaram com o crime. O jovem levou 143 facadas. Pela quantidade de facadas que teve ali, não é normal acontecer essa quantidade. Até a gente ficou surpreso ali. Provavelmente eram mais de um agente. A arma branca também foi o objeto para tirar a vida de um irmão que matou o outro em outubro de 2016, em Santa Luzia, na Grande BH. Começaram a discutir. O mais novo pegou a faca e deu a facada no mais velho. Segundo dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública, as mortes causadas por golpes de faca aumentam 25% a cada ano no Estado Mineiro. O salto é resultado do fácil acesso aos objetos perfurantes. Afinal, facas, canivetes, facões e estiletes são vendidos livremente. Mas alguma justiça ainda deixa um fio de esperança quanto a esses crimes bárbaros. Em junho de 2017, foi condenado a 35 anos de prisão, em regime fechado, Antônio Carlos. O homem que matou a facadas a ex-mulher, Cátia Maria de Souza, de 47 anos, e o filho dela, Gabriel de Souza, de 17 anos, em 2014, em Santana do Deserto, na região da Zona da Mata. Antônio Carlos está na penitenciária de Matias Barbosa. A justiça foi feita também em Araxá, em que três acusados de matar o casal Igor Humberto Fonseca, de Souza, de 26 anos, e Rafaela de Luz de Ordani, de 21, com mais de 100 facadas, em janeiro de 2016. Os autores foram condenados a 141 anos de prisão em julho. Aí, eu fico muito sozinho, muito solitário, quando o assunto é fazer comentário de algo que no ano passado eu já fiz, no ano atrasado eu já fiz, e por aí vai. Por isso, eu vou aproveitar as excelências...